Olá, sou Juliana Batista do Portal AM1. Profissionais da enfermagem realizaram uma manifestação pacífica na manhã desta sexta-feira no centro de Manaus contra a decisão do ministro da Corte, Luiz Roberto Barroso, que vetou o aumento do piso salarial da categoria. O Tribunal de Contas do Amazonas multou em 13.600 o prefeito de Manaquiri, Jair Souto, por não aplicar corretamente em 2017 os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Para essas e outras informações, acesse o portal AM1. Informação com qualidade.